Do Black King, é o grupo que eu participo da... Salve, salve galera, tudo certo com você? Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Jevrton Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí Graças a Deus, hoje é um dia pra gente ficar feliz, alegre Uhul! Temos começando a colher aí o que a gente já tem plantado há alguns meses aí Em algumas longas noites aí de trabalho, tem muito esforço Mas quando a gente é dedicado, a gente quer algo Nada pode impedir a gente Você é o único, a única pessoa que consegue impedir os teus objetivos, os teus sonhos Então bora pra mais um dia aí de trabalho Então chegando aqui em Bento Gonçalves Venho buscar um casal aqui no Spa do Vinho Do Spa do Vinho levo a Porto Alegre Pego três meninas a princípio no Hotel Expresso Lá em Porto Alegre, em frente à rodoviária Trago na Tramontina de Farroupilha E depois pego dois rapazes no aeroporto Pego no aeroporto de Caxias do Sul e levo a Gramado E de noite ainda tem o churrasco lá do pessoal do grupo Pra encerrar a noite aí de trabalho Então bora lá gurizada Lembrando, você que não me segue lá no Instagram Vai tá aqui em cima, aqui em algum lugar no meu Instagram Vai lá, segue, começa a seguir Eu consigo dar mais dicas e consigo ser mais ativo Consigo mostrar o dia a dia E se você não é inscrito no canal Já aproveita e se inscreve Deixa aquele like maroto aí E bora pra mais um vídeo Feito galera E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, acabamos as viagens aí, já deixei o primeiro casal em Porto Alegre, peguei as outras meninas no Hotel Expresso ali em frente à rodoviária, trouxe, uma ficou na Tramontina de Carlos Barbosa e a outra veio para a casa da irmã aqui em Caxias do Sul, aqui na rodo Locatelli, então sem nenhum problema. Vim mais devagar porque o voo que eu tinha marcado no aeroporto às 3 horas da tarde aqui foi cancelado devido ao mau tempo aqui na cidade, então foi redirecionado para Porto Alegre, então não teria como eu fazer essa viagem, acabei passando lá para um conhecido lá em Porto Alegre, então sem nenhum problema. Nas imagens anteriores vocês viram, andando estrada de chão e tudo, eu acabei fazendo um desvio ali por, se eu não estou enganado, não esqueci o nome da cidade, mas saí ali em portão, por dentro ali, porque estavam em obras na pista ali e tem amigo meu que já ficou mais de uma hora parado ali, então eu acabei fazendo um desvio maior, mas pelo menos não fiquei parado no trânsito e ainda continua, pelo que informação ali, o pessoal trancado. Qual que é a ideia agora? A ideia é fazer um aplicativo... Que merda, hein? ...até a hora do churrasco aí e depois bater aquele churrasco lá com a gurizada do grupo e encerrar as atividades aí, dependendo como que vai estar as corridas, beleza galera? Então, vamos fazer um aplicativo sem choro, sem resenha, vamos ver o que o aplicativo nos reserva para hoje aí. Mano do céu! O aplicativo às vezes desanima, gente. Realmente desanima. Deixa eu acender a luz aqui, cara. Para quando que a Uber vai tentar ser um pouco mais honesta com o motorista? Eu não estou reclamando da plataforma, mas também reclamando, cara. Essa última corrida que eu filmei ali, estava aparecendo para mim pegar 700 metros, rodar 1,5km para ganhar 8,98km. Cara, pelas contas, o tempo era 7 minutos, mas pelas contas vai dar certo. Para mim era vantajoso, pela minha matemática. Ah, vai dar pé também. Daí, o que a Uber fez? Quando a gente cheguei, a menina não alterou a viagem. Conversei com ela, que super gente fina, a Elise, super gente fina. Perguntei para ela, por onde é que a gente vai? Vamos para o Jardim das Hortências. Não tinha nada que veio em direção, entendeu? Não é uma direção que seria próxima. E pelo preço também, se fosse no Jardim das Hortências, com certeza eu não viria. Sabe quanto que a plataforma me pagou? Porque está certo que são 7 reais. 7 reais, 7km. A plataforma me pagou 12. 12 reais. Eu acho meio que injusto. Eu tenho percebido isso na plataforma, que alguns bairros extremos aqui, geralmente, pelo menos de Caxias, ela coloca um destino aproximado, na hora que tu inicia, realmente é o destino que a pessoa colocou. De repente, por falta de motorista, ou porque o motorista realmente vê que pelo aquele preço, pelo horário, a gente não iria fazer. Ai, mamãe. Mas vamos nessa, né? Não vamos fraquejar, não vamos desistir. Vamos lá, que a hora dos guris está boa ainda hoje. Bom, galera. Temos na atividade ainda. Fiz algumas corridas ali pela Uber. E agora, estou no segundo turno aí. Vou trabalhar. Agora são 7 horas da noite. Vou trabalhar, acredito, até por umas 9. Depois vou lá no churrasco do grupo lá, dos guris lá que jogam bola. E não paremo. Se não dá de um lado, tem que dar do outro. Ficou meio estranho esse negócio aí, né? Mas... O importante, cara, é não desistir, meu. É não desistir. Bom, pessoal, olha só. Eu sempre digo, cara, eu sempre digo pra você, ó. Vou olhar pra você. Estou dirigindo, mas vou olhar. Presta atenção quando entra dentro do teu carro. A oportunidade está sempre aí. E, às vezes, a gente não observa as oportunidades que aparecem. Por que que eu estou dizendo isso? Peguei uma passageira aqui, ó. Gente fina pra caramba, meu. Fui buscar ela a 3,5 km. Pra vir pra perto aqui do churrasco. Ah, eu vou buscar essa maluca aí pra não ir batendo lado. Fui ali, cara. A mulher, ela é dona de uma loja de vendas de roupa. E ela viaja bastante. Então, já converso daqui, conversa dali. A pessoa é simpática. Conversei com ela. Eu também faço viagens. Vou pra qualquer lugar. Ah, tu vai pra fora do país. Vou pra onde você quiser. Pagando, a gente vai pra... A gente faz qualquer negócio. Então, já pegou meu contato. Já querem descer pra Gramado. Mês que vem. Perguntou ali como é que era. Eu falei os pontos turísticos. Ela viu que eu sabia, mas... Mais ou menos onde é que eram os negócios. Sabia o que tu realmente tava falando. Às vezes tem que ter um pouco de propriedade, entendeu? Mesmo que tu não saiba onde é que é o lugar. Mas tu sabendo o nome. Como que funciona mais ou menos. Já fica meio caminhandado. Conversei com ela ali e tudo. Já... Já troquemos os contatos. Ela já... Ah, vou te chamar. Então, me chama aí que a gente... Bate uma conversa. Faz um orçamento. E meter uma marcha aí na estrada. Então, pessoal. A gente tem que estar... Atento no que que vai... Quem que vai a entrada do nosso carro. Carro mais... Não precisa estar brilhando o carro. Um carro limpinho. Um cara bem apresentado. Então, é tipo essas coisas. Essas dicas aí que eu tô dando pra você. Que você precisa ser um pouco... Se diferenciar dos outros. Motorista. Só pra ser motorista é alguém que entre e te leve pra um lado ou pro outro. Tem um Osmonte. Mas a diferença. A pessoa diferente. Precisa ser você, entendeu? Pega a visão. Pega a visão. Bom, galera. Temos chegando. Estamos chegando, galera, aqui no... No churrasco ali. Vamos ver como é que vai ser a reação da galera. Primeiro, eu tenho um pouco de vergonha. Eu sou muito tímido. Não parece. Segundo, vamos ver como é que a galera vai... Reagir aí a filmagem. Se a galera vai gostar ou não vai gostar. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tô vivo, né? Como é que tá? Tudo bom? Vamos lá. 701. Como é que tá? E aí? E aí? Então, galera, estamos encerrando por hoje. Saímos do churrasco ali do grupo ali, do Black King. É o grupo que eu participo de Caxias do Sul. Então, foi legal ali. Deu pra conversar um pouco. Cheguei, era 9 horas. Saí dali 11 horas da noite, praticamente. Então, faquei bastante tempo parado. Fazia uma hora que eu não... Fazia um tempo, na realidade, que eu não sentava com a gurizada pra conversar. Foi bom que a gente botou o papo em dia. Deu bastante risada ali. É bom, de vez em quando, a gente se desestressar um pouco. Nada mais justo do que a gente sentar com alguns amigos e conversar aí. Beleza? A meta não foi batida por R$2,50. A minha ideia era fazer mais R$200. Fora o que eu já tinha feito em viagem. Mais R$200. Fazia algum tempo que eu não estava fazendo o aplicativo mesmo. Então, a minha meta é sair de casa, vou fazer R$200. Eu comecei... Olha só. Eu comecei, era 4 horas da tarde. Fui até as 6. Parei. Voltei às 7h40. Trabalhei até às 8h15. Fui lá pro churrasco e saí às 11h30. Então, agora são 1h40. Não trabalhei muito. Fiz bastante pescocinho aqui. Mas foi o que deu pra fazer R$197,54. Então, quase bati a meta. Mas faz parte da vida. Se você não se inscreve, não se inscreve. Se você não se inscreveu no canal, dá aquela moral aí. Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto. Isso nos ajuda aí. Então, querendo, com poucas horas trabalhadas, ainda dá pra tirar alguma coisa. Mas tem que ter um pouco de força e de vontade. Beleza, galera? Até o próximo vídeo aí. E vamos que vamos, galera!